Primeiro Crônicas, capítulo 26 Os porteiros Quanto aos turnos dos porteiros dos coreítas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Azaf, os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Eli, o Enai, o sétimo, Os filhos de Obed e Edom, Semaías, o primogênito, Jeosabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peoletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, cujos irmãos, Eliu e Semaquias, eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed e Edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço. Ao todo, sessenta e dois. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram dezoito. De Osa, dos filhos de Merari, foram filhos. Simri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito. E o Quias, o segundo. Tebalias, o terceiro. Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Osa foram treze. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do Oriente caiu por sorte a Celebias. Depois, lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do Norte. A Obed e Adon, a do lado do Sul, e a seus filhos, a da casa de depósitos. A Supim e Osa, a do Ocidente, junto à porta de Saliquete, na estrada que sobe, guarda correspondendo uns aos outros. Ao Oriente, estavam de guarda seis levitas. Ao Norte, quatro por dia. Ao Sul, quatro por dia. E para a casa de depósitos, dois num lugar e dois noutro. No Átrio, ao Ocidente, quatro junto ao caminho, dois junto ao Átrio. São estes os turnos dos porteiros, dos filhos dos coreítas e dos filhos de Merari. Os guardas dos tesouros. Dos levitas, seus irmãos que tinham um encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias deste, da família de Gerson, G.I.L. Os filhos de G.I.L., Zetã e Joel, seu irmão. Estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Seboel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Gesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Os Oficiais e os Juízes Dos Isaritas, que Nanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas, foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, mil e setecentos, que superintendiam Israel, além do Jordão para o Ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias se fizeram investigações no quadragésimo ano do reinado de Davi, e se acharam, entre eles, homens valentes em Jazer, de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, dois mil e setecentos, chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia-tribo de Manacitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei.